E o maestro fica por conta, aliás, o maestro é um caso a parte, é uma super gente boa, super companheiro, amigo da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Arassatuba, que é o Marquinhos Tirarelli. Então, convidamos todos a participar, a vir aqui mais perto do corretto, pra poder curtir, pra poder sentir o golo do Natal com esses corais combinados de hoje. E vem a voltar, é com você Marquinhos. Marigão, retorno subiu, preciso do retorno do piano, aqui no palco, por favor. Preciso do retorno do piano no palco, por favor. Preciso do retorno do piano no palco, por favor. Preciso do retorno do piano no palco, por favor. Preciso do retorno do piano no palco, por favor. Marigão, retorno subiu, preciso do retorno do piano no palco, por favor. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Quero fazer uma reflexão com vocês. A reflexão é a seguinte. Será que felicidade é presente de Papai Noel? Essa é a pergunta que nós vamos fazer através das composições de Assis Valente, Lupicílio Rodrigues e, não vou trocar hoje, Michael Suleman e Paulo Massatas. Felicidade é presente de Papai Noel? Vamos ver. Felicidade é presente de Papai Noel? Felicidade é presente de Papai Noel? Felicidade é presente de Papai Noel? Vem assim, Felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de Papai. Já faz tempo que eu perdi, mas o meu papai noel não vem Com certeza já morreu, foi, então felicidade é brinqueiro que não tem Felicidade foi, se more a saudade do meu peito Ainda morem, é por isso que eu posso ir lá de fora Porque eu sei que a falsidade não ignora Felicidade foi, se more a saudade do meu peito Ainda morem, é por isso que eu posso ir lá de fora Porque eu sei que a falsidade não ignora A minha casa fica lá de trás do mundo onde eu morro Em um segundo, quando começa a cantar O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente mora quando começa a pensar? E eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel Em essa infelicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu papai noel não vem Com certeza já morreu, foi, então felicidade é brinqueiro que não tem É claro que tem, olha lá, lá no céu Fala no céu, deixa o pão de pé, na boca, no pincel Mostra no papel, a honra te encontrar A calda torna a felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar Perguntei pro mar, perguntei pro chinês Mas parece que ninguém sabe Da onde a felicidade Resolveu de vez morar Até que o macho me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Que tá no fundo do peito O amor é feio E é só você se pega E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Amor é feio Você hoje é feio E a gente, Senhor Feliz abençã Feliz abençã Teu amor E você é o último coração Para salvar seu coração Coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe ter vida inteira, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe ter vida inteira, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe ter vida inteira, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, Coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Papai Noel é um velhinho barco e mudo Que viaja pelo mundo no céu Papai Noel, quando aqui não temos neve Venha te roubar bem leve, tomar a glória a nós Papai Noel é um velhinho barco e mudo Que viaja pelo mundo no céu Papai Noel, quando aqui não temos neve Venha te roubar bem leve, tomar a glória a nós Música Papai Noel chegou, bateu na porta e entrou No lado, né? Não temos chaminé No lado, né? Não temos chaminé Papai Noel chegou, bateu na porta e entrou No lado, né? Não temos chaminé No lado, né? Não temos chaminé Feliz Natal Natal brasileiro sem nada estrangeiro Valor de dezembro sem merda e sem frio A tal dor do nosso consílio Tocando nas velhas matrizes do nosso Brasil Feliz Natal Música Música Família reunida, contente na vida E vou festejar o Natal a dama Não há o Natal 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 Acolhecido Sertão Natal tão bonito Natal tão azul No ágio sertão Teu cruzeiro do sul A iluminar o vazio Por inteiro Que eu quero este ano Ver Papai Noel De verde e amarelo Sem aranço a noite Cada chinelo Fechar o orgulho De ser A iluminar Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal O que mais nós podemos desejar Para vocês Eu quero desejar do fundo do coração Que todos sejam realmente Muito felizes nesse Natal E eu quero do fundo do coração Agradecer mais uma vez Minha amiga Tiesa Que todos possamos ser muito felizes Buscar a felicidade E a felicidade Muitas vezes Queridos e queridas Ela está ao nosso lado Nas coisas mais simples Que possamos imaginar É onde está a felicidade Como por exemplo Estar sentado Nessas cadeiras Ou sentado Num banco da praça Olhando a torre Da matriz A torre da matriz Está lá atrás Olhando aqui Com amigos Graças a Deus O sol deu uma amenizadinha Também Então Muita felicidade Para cada um de vocês Bem, um, dois, 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 três, dois, 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 um Muita manhã O que você pode fazer hoje Muita manhã O abraço de você Ainda não deu A vida é curta demais, aproveite esse dia, pra viver a que você quer Eu te amo, você é importante pra mim Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não tem A vida é curta demais, aproveite esse dia, pra viver a que você quer Eu te amo, você é importante pra mim Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã o que você quer Não deixe pra amanhã o que você quer Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não tem A vida é curta demais, aproveite esse dia, pra viver a que você quer Eu te amo, você é importante pra mim Não deixe pra amanhã o que você quer fazer hoje Eu te amo, você é importante pra amanhã o que você quer Eu te amo, você é importante pra amanhã o que você quer Eu te amo, você é importante pra amanhã o que você quer Eu te amo, você é importante pra amanhã o que você quer Acabava a ser herói, o tempo de ele escolhia ser vilão E acabava no relanjo o ano quente e talvez o amanhã Acabava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando o tom Níveis de mundos e universos são reais quanto a nossa imaginação Passa o fogo, o carinho, o remédio realmente em proteção Acabava a ser louco no outro dia, sem tal recuperação É que a gente quer crescer, enquanto cresce quer voltar no início É que o joelho ralado, nós vendemos com o coração partido É que a gente quer crescer, enquanto cresce quer voltar no início É que o joelho ralado, nós vendemos com o coração partido É que o joelho ralado, nós vendemos com o coração partido É que o joelho ralado, nós vendemos com o coração partido É que o joelho ralado, nós vendemos com o coração partido É que a gente quer crescer, enquanto cresce quer voltar no início É que o joelho ralado, é que o joelho ralado É que o joelho ralado, nós vendemos com o coração partido Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem chacou a criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem chacou a criança um dia Quero manter, quero manter Obrigado O clima de sonhos se espalha no ar Pessoas que olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar Ninguém por criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho a certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Que a gente é capaz de espalhar alegria Que a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho a certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente cuidar E diz porque só no Natal é assim Igual se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço que for O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho a certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho a certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Então é Natal Então é Natal A certeza que a gente é capaz de espalhar alegria Do pé e do louco Do amor como um fogo E se a gente é capaz de espalhar alegria Que seja feliz Do pé e do meu bem Então é Natal Então é Natal Em serviço são Suíde e do pobre Sua glória são Então bom Natal Do grande e do negro Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho Que seja feliz Do meu bem Amarelo Amarelo Amarelore Amém. 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 É Sambão, minha filha. É Samba. Lá, 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 Lá Para ser feliz dessa vida é preciso cantar Canto em despaça tristeza que trago no olhar Ser é o perigo da briga cruel dança bonita Quando a cilada amada conduz a descida E nem se esconde na sombra a se lastimar Árgula e a rádio somente por tudo que há Tanto o amor e me esquivo nos males da vida Só o mundo de quem sobe é o momento de amar Tanto o amor e me esquivo nos males da vida Só o mundo de quem sobe é o momento de amar Tanto o amor e me sinto feliz em tanta Amor que trago no vento, amor que tenho pra lá Tanto o amor e me sinto feliz em tanta Amor que trago no vento, amor que tenho pra lá Quando essa festa de Natal que eu não combinar Os irmãos da garota cantar Como esse pedaço de piru, essa coxa de rosa é pra lá Essa coxa de cilada é vindo, hein? Vai lá Segura! Vai, 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 vai Não tem mais onde curar 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 Morreu a velha que o trem matou Morreu a velha que o trem matou Morreu a velha que o trem matou Oh, 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 oh Mais, 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 mais Mais, mais, mais Mais, 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 mais Car Bubiro Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Cubito nos regarder gente mora noaz Rascumin Vincent o ferro d Siquei Nós voltemos com uma baita de uma reiva Na outra vez, nós não vai mais Nós não temos batido, o Ernesto nos combinou O São Pedro mora no Brasil, mas com ele não encontremos ninguém Nós voltemos com uma baita de uma reiva Na outra vez, nós não vai mais Todo dia, porque eu me pareço que eu te desculpa, mas nós não se lembro Isso não se faz, não é resto, mas não se importa Mas você tem que ter tirado, tentado lá fora Não vai suar, deixe suar Joga as cascas pra lá 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 Sem luxo e limpeza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da América A minha Lucinha é que era mulher Mas vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não teve poder Enquanto vivia contrariado Difícil era o que você vai fazer Amélia não tinha nenhuma idade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha nenhuma idade Amélia que era mulher de verdade Sua vida nova, né? Paz, 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 paz Mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso lidar É mais um livro com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso é E outras coisas E a mãe não dorme Enquanto ela não chega Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Paz, 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 Queremos agradecer Feliz Natal Feliz Natal Que Deus me guarde, prospero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Que Deus me guarde, prospero ano e felicidade For o Natal de um tempo novo For o Natal justo e amoroso For o Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração For o Natal de um tempo novo For o Natal justo e amoroso For o Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal 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 Calcio do Ano e Felicidade Feliz Natal, Feliz Natal, e que Deus me faz o caos pelo ano de felicidade Foi um Natal de tempo novo, foi um Natal justo e amoroso Foi um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração Foi um Natal lindo pro meu povo, foi um Natal justo e amoroso Foi um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração Deus abençoe a todos